Boa noite, boa noite, família! Boa noite! Dessa forma, se eu nasci na casa, levanta a mão aí pra passar aquela vibe! É o Zau, caralho! What the hell? What the hell? Uou! 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 E aí, e aí? Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 E mais em três! Dois! Uou! Que bom! Seja togue ou dogue, mano, te atropelo seu trombo num beat, porque eu vim pra amassar você mesmo num seno, um desenho amassou mais que os teatres, vou seguindo, tá ciente que é isso, mano, não tem o que onde fugir, cê não sabe se é quatro ou é dois, cê nem sabe mesmo se é MC, o que cê faz é o coliseu, quarta-feira maneiro no Rio de Janeiro, amassando mais um fraco, infelizmente na frente só foi o primeiro, nem precisa abrir sua boca, eu já vi seu desespero, acha que eu tô metendo mala, mano, vem na rima que eu sou mais perigoso com a corda no pelo, yeah! Fala de coliseu na quarta-feira, tá ligado parceiro, o freestyle é inovador, só que você não enxerga a correria de segunda a sexta, eu também sou rimador, aí meu irmão, tá ligado? O freestyle vai além, te bato na marginal, te bato no coliseu e se brotar na timaia te mato também! Faço um freestyle, chego e agora em ascensão, pode meter mala, mas cuidado com a turbina do avião! Não meto mala, eu meto rima, tem bagagem mano e eu passo por cima, no seu calendário de toda semana, mas falo que eu vou te matar na rima, pode ir lá, fala onde que tem, nunca te trombei além disso aqui, pode ter marginal e atimaia também, mas você não é tudo isso aí, não sou tudo isso aqui, eu sou tudo isso aqui, porque é uma família, freestyle inovador, sabe por quê? Desmerece uma e baba-ovo de outra, você não é merecedor, aí tem mais uma aí! Faço freestyle, rima agora, cheguei aqui, entra na sua mente, falaram que ele era um monstrão, magrão? Francamente! É o lugar onde cê nunca portou seu pé, então não fala do que cê não vive! Fica tranquilo, eu não tirei ninguém aqui mano, o meu freestyle e o meu pensamento é livre! Nunca desmerecia marginal, eu colei lá e não ganhei numa final! Nunca colei na timaia, bota sua cara, cola lá parceiro que eu te dou um pau! Só que você é fraco, e não tenho revide na proposta, eu colo toda sexta-feira e não te vejo, realmente, olha quem ficou sem a resposta! Olha só menor, se bata nesse beat, olha só menor, o freestyle é sem caô, sua métrica é muito foda, pena que você ainda não compensou com o flow! Não preciso ter o flow mano, só preciso ter a ideia, porque no fim você só tem o suporte! Eu não tava aqui na sexta-feira pra colar na timaia, que eu tava dominando lá na Norte! Não me leva a mal, você não conhece? Eu sou JetP, e você RJ! Fica tranquilo, o calendário da sua semana nós desconhece, mesmo assim eu sei que cê é um boroca! Fala da Norte, se liga parceiro, que eu faço um freestyle e você já sumiu! Lá de São Paulo eu prefiro o CROI, aqui é a tropa da ZIL! Olha só essa visão! Se fudeu! Vai lá, pode dar risadinha, mas tu sabe que já perdeu! Vai, 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 vai! Aí, quando vocês passam essa energia linda, é desse jeito que acontece parceiro! Vocês viram tudo, a criança também, o bagulho é doido! Olha só, barulho que é, ei 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 ei, que ele fique aí! Que ele fique na colaboração! Quem acha que levou essa? Foi meu parceiro Magrão, faz barulho! Mas quem acha que levou o primeiro round? Vai, 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 vai no Tongue! Faz barulho! Certo, vamos pros jurados! Jurados em 3, 2, 1, por favor! Tongue, 1 a 0! Pode soltar o beat, vamos que a porrada tá comendo papai! Aqui é a mãozinha pro alto! Pai, deixa que puxa a mãozinha, não consegui ainda! Não consegui ainda! Não consegui ainda! Não consegui ainda! Já, 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 já! Valeu, pai! Uou! 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 Bem simples, bem simples! Assim ó! Assim ó! Vai! O que vocês querem ver? Sangue! 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 O que vocês querem ver? Uou! 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 Aquele pique, aquele pique! Satisfação! Vem na pontagem! 3, 2, 1, tempo! Eles vem na pontagem! Não é regressiva! É progressiva! Porque eu faço freestyle e mudo o seu ponto de vista! No meio da batida! Aqui eu já vou além! Eu falei a de batida! E aqui te bato também! Olha só! Eu encaixo nessa métrica! E flow! O boom bap tá ligado! Você só desagradou! Você não tem flow! Também não tem levada! Vai tentar! Olha só! Também não tem apante! Pra chegar e aplicar! Eu tenho o que eu quiser! Porque eu faço o que eu quis! Nessa só pontagem progressiva! Vi com flow! Baby Liz! Fica tranquilão! Se cê não aguenta! Deus é o juiz! Tem jurado ali! Mas cê não aguenta! Não é um kiss! Não tem todas as respostas! Pega o gabarito! Pra mim você é um bosta! Não me intimida os gritos! Pode falar o que quiser! Cê não conhece a minha caminhada! Fala pra carai! Mas cê não é nada! Eu não sou nada! Realmente só proceder! Mesmo eu sendo nada! Eu sou um dobro que você! Aí meu negócio! Baby Liz! Nessa jogada! Prefiro a preta com Baby Ha! Na minha encaminhada! Aí! Vai tá vendo como você é um cara com a ideia errada! Leva mal não! O dobro de nada é o quê? É nada! Promete a do caralho! Pra mim você é um otário! Um fraudulento e um otário! Falou otário duas vezes! Olha só parceiro! Rima que comprometeu! Falou otário duas vezes! Quem me se conhece! Era eu em 2015! Cê perdeu! Aí! Era você em 2015 ou em 2012! Você é otário duas vezes! Falei pouco! Era doce! Você é otário! Otário mesmo! Cê é tão otário mano! Que nem sei porque eu tô perdendo! É! Eu mesmo! No meio dessa batida! Se você não sabe eu também não sei! Coisas da vida! Olha só! Faça batida e vai além! Um dia tu mata! Outro tu é morto também! Não! Morto também é sinal que cê morreu na primeira opção! Se eu matei na segunda não tem como! Eu respondo essa questão! Fica suavão que pra mim cê é otário não muda! Pra mim você é um otário! Suas rimas mano é perna curta! Vem! 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 Aí família, terceiro round, na humildade, levanta a mão com a mão aí, passa uma vibe pra nós aí que eu quero dar o meu melhor ao mano também, certo? Satisfação todo. Vamo aí, vamo aí. A novinha não responde e olha que ela tá online e vai rolar, foi de lá e vai rolar, foi de lá e a novinha não responde e olha que ela tá online e vai rolar, foi de lá 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 e vai rolar. São coisas da vida, ganhar ou perder, mas não faz parte disso, muito menos você que fala pra mim, mas irmão, no seu serviço faltou, falo eu mesmo na função, porque não adianta nada, cê tá com a quebrada, todo mundo vendo, cê acha que a maçã não tá risada mesmo, ganhou no hipopar, na rima tá perdendo. Olha só, eu faço a batida, tá ligado, isso é rua tua vida, você é muito fraco, meu parceiro, você não é zagueiro, não aguenta dividida, olha só o menor que eu quebro aqui, olha só o freestyle que não tem, caô, falou que eu tô com a minha quebrada, eu vim da baixada, muito longe, é trem, não é metrô. Se a baixada é longe, imagina então que eu sou da sul, de SP, onde mano você não sabe nem o que que acontece, true, mas eu tô seguindo, tô firmão bolado, o seu flow até que foi empolgado, falou do meu flow que era zoado, sem informação pra mim se alienado. E aí, mas você tomou o patline, no detalhe, tá ligado, agora vê se reage, só que lá da sul, meu parceiro, eu sempre preferi as rimas do riage, olha só o menor, então eu sei a caminhada, eu sei de todo mundo, eu sou sempre vendo, sempre acompanhando, tá ligado, meu parceiro, agora eu tô te matando, em todos os meus planos. Mano, mas você chega tranquilão, tá vendo, você desanima, lá da baixada eu nem curto suas rimas, eu curto o ricadinho que nem manda sina, não tá aqui hoje, mas é bem da hora, você é zoado e não tá um mel, falou da sul que cê curte o riage da baixada, cê é quem fala lá com o Nel. O freestyle que não tem caô, você fala do Nel, realmente, o nome que te traumatizou, olha só, faz uma batida, o freestyle vai além, eu falo do Nel, eu falo do Oman, e se perguntar, eu falo do Zed também. Mas nunca vai falar do Tolkien, porque como eu disse, ele é um otário, novamente tô voltando, porque você é retardatário, não sabe o que faz, tá perdendo horário, falou dos caras que é bom, tô ciente, vários lá na baixada, você só conhece o riage, parceiro da sul, cê conhece o quê? Dá uma quebrada, realmente, meu parceiro agora, eu chego no freestyle somente pra desenvolver, só que eu sou MC, eu conheço todas essas batalhas de lá, mano, não suas rimas clichê, tá ligado, mano, que você repete rima em toda batalha, agora eu vou além, eu falo dos meus amigos realmente, porque ficar me autodeclarando não me faz sem ninguém. Tá lindo, muito bom, muito bom, Coliseu, o negócio é o seguinte, agora é aquela hora, né, que não dá pra ter que o Tiorra, vamos que vamos, é o sonho dos outros, quero ouvir de você, é a humildade, quem acha que levou essa, é meu Mano Tonk, faz barulho! Mas quem acha que levou essa, é meu parceiro Magrão, faz barulho, eu! Beleza, jurados, 3, 2, 1, Tocque para a próxima fase!